E aí galera, Giovanna aqui pra mais um vídeo. Dessa vez é a segunda parte das decorações com a nova atualização do Minecraft, a Nether Update. Dessa vez galera, eu modifiquei um pouco o tema, trouxe portões novos que eu vi que vocês gostaram muito dos portões. Trouxe novas decorações com as plantas novas do Nether. Trouxe algumas coisinhas interessantes, são menos que da versão passada que eu trouxe bastante, porque eu queria deixar esse vídeo menor, mas eu espero que vocês gostem. Gente, eu só queria agradecer muito pelo apoio que vocês estão dando a essa série de dicas de decoração. Tem uns morcegos do inferno aqui, mas relaxa que daqui a pouco eu vou amar todo mundo. E a série com mods aqui do canal, que é nova e que deu muito certo. O primeiro episódio já tá aí com 400 visualizações, com mais de 100 likes. Muito obrigado mesmo galera, por esse apoio ao canal que vocês estão me dando. Vocês me deixam muito, muito feliz. Mas de tudo fica com esse vídeo aqui, eu espero que vocês gostem. Comentem aí o que vocês acharam dessas decorações, se vocês querem uma parte 3. O que eu acho que é quase impossível pensar numa parte 3, porque eu não penso mais em nada pra fazer decoração nesse vídeo. Galera, a primeira construção que eu vou mostrar pra vocês aqui são essas luminárias diferentes. No outro vídeo a gente teve mais de 3, 4 luminárias, mas esse aqui vai ter menos, tá galera? Porque eu quero focar outra coisa nesse vídeo. Você vai puxar pra cima com a cerca de warped, né? Da cor que você quiser gente, vamos ser democráticos, você escolhe. E vai tacar esse cogumelo feio, mas que é bonitinho ao mesmo tempo. A partir disso você vai colocar uma slab aqui em cima e vai rodear de trap, da madeira que você quer. Se você colocar outra madeira pode ficar bonito? Pode ficar bonito, mas pode ficar feio? Tem muita chance de ficar feio. Depois você vai pegar a warped fence, que é a portinha. E vai abrir ela pra dentro, galera. E vai ficar desse jeito. Fica a luminária interessante. Eu acho que ela fica moderna, ela fica diferente. E você pode fazer em várias cores, tamanhos e formas. Essa aqui eu vou fazer até... Não, formas não, né? Que a gente pulou uma forma aqui, porque a gente não é tão democrático assim também. A gente é democrático nas horas vagas. E a mesma coisa, galera. Simplesmente a mesma coisa. Ó, coloca aqui, gente. Super simples, super prático. Plático, né? Super simples. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Gente, socorro. Bonita luminária futurística pra sua casa. Galera, próxima construção, galera. É esse branco. Esse banco que não é sentável, tá? Porque o Minecraft não botou essa função. Então a gente finge que tá sentado. É um banco simples, é um banco de praça. Que eu já dei spoiler já de algumas coisas, mas foda-se. É um banco de praça super simples de fazer. Você vai colocar duas plaquinhas. E vai colocar três trapdoor. Essa do meio, ó. Aperta shift e coloca, tá, galera? Se você tiver no Java. Se tiver no Bedrock, eu não sei. Eu não sei como vocês apertam o shift aí. Mas é... É... Fica agachadinho e coloca, tá? E perfeito. Você tem um branco de praça. Essa aqui pode servir como mesa. Pode servir com tantas coisas que você não sabe. Dá pra servir até com parkour isso aqui. Não tenho certeza. Mas dá pra servir. Cara, imaginação. É um banco interessante. É simples. Porque eu não queria focar muito no Warped, nas madeiras hoje. Porque eu foquei bastante no outro episódio. Galera, o próximo que a gente vai fazer é o que eu batizei de santuário. Mentira. Eu não batizei isso aqui, não. Tentei pintar agora, mas não dei criatividade. Gente, é bem simples. Tem vários tamanhos e vários modelos. Você pode fazer com vários modelos, igual eu mostrei aqui uma paleta de cores. Qualquer... Qualquer coisa que tenha escada, slab, uau, né? Essa aqui, que é... Que é uma parede. E a uau, né? Que é a parede e o bloco sólido você consegue fazer, galera. É bem simples. Você vai colocar primeiramente quatro pedras. Eu coloquei... Eu tô usando o Blackstone aqui, que é o bloco novo bonito, né? E você vai... Nessas que faltou, você vai colocar uma escada. Virada pro lado dela normalmente. No meio, uma Soul Sand, né? Meninas e meninas. Bonita aqui, cheirosa. E você vai pu... Você vai puxar pilares. Ó. A gente tem três tamanhos, ó. Você pode puxar mais que isso? Pode, gente. Be free. Be free. Então, eu vou puxar dois, porque eu sou feminista. Vou vir aqui agora, galera. Nessa posição aqui, tá vendo? Ó. Eu vou colocar. É que essa aqui é considerada do lado. Coloquei a escada virada, ela fica presa nessa casinha. Essa casinha tá feia. Tá feia. O que ela vai fazer, vai, deixa, colocar a slab, menina. Colocou slab, colocou mais slab no meio e colocou mais slab em cima da slab. Uau, mas cadê o fogo? Quando você tem uma Soul Sand no meio e você tá com o fogo, ela vai virar esse fogo azul. E o fogo azul é mais bonito que o fogo vermelho. Vou mostrar pra vocês. Feio. Azul. Bonito. Essa aí, azulfóbico. Como eu disse, você pode fazer com todos os estilos. É só você trocar a pedra, caralho. E, tipo, isso aqui, a única coisa que difere é o tamanho do pilar, tá? Se eu quiser, eu posso fazer um desse aqui. Ah, pois eu vou inovar. Pois eu vou inovar agora. Eu vou fazer um desse, galera. Um desse aqui, ó. Porque tem gente que fala e não faz, né? Vou fazer um desse gigante. Vai ficar parecendo a capela, mas vou fazer. Ó, fica sabendo. Vou colocar aqui a Soul Sand, né? Vou puxar. Puxei aí, eu nem contei. Desafio vocês a fazer um de 62 blocos de altura. Quem fizer, me manda print que eu vou dar um parabéns. Porque a gente não tá em condições de fazer alguma coisa... De dar um sorteio agora, né? A gente tá em condições apenas de pedir inscrição sobre Scribe. E caso que eu já tô pedindo agora, vai, me dá um inscritinho aí. Se inscreve aí que você tá gostando do vídeo. Se inscreve aí que você tá gostando das construções. Se não tiver gostando também, se inscreve só pra me xingar. Que bonito. E é um grafoche. E é bem simples. Tem vários tamanhos. E aqui, galera... Eu tentei fazer com o quartzo, mas com o quartzo não dá. Porque ele não tem parede. A produtora Mojang esqueceu de fazer essas paredes aqui pro quartzo, ó. Isso aqui não tem pro quarto. Então, eu fiz meio que fogueiras modernas. É bem simples fazer também. Quarto sai numa porra. É... Aqui, aqui, aqui. Isso aqui eu vou tirar, tá? É bloco, mas eu vou colocar um em cima dele. Só pra poder bater embaixo, ó. Ó, técnica. Eu quebra aqui. Ah, tá, tá. Perfeito. Agora você pode quebrar o de cima que você tem o bloco em cima. Perfeito. A gente vai colocar a sua frente no meio, né? Bah, bah, bah. Ó, ó que legal. Ó, que bonito. Ó, que bonito. Eu achei chique. Aí você faz uma fogueira moderna. Essa aqui, gente, é escada só, né? Eu vou até quebrar isso aqui. Porque vai ter gente que me xingar, porque eu não mostrei como que faz. Perfeito, gente. É só escada. Perfeito. Isso aqui é mais fácil ainda. Isso aqui é bloco. Mas eu vou fazer de sério. Eu tô com preguiça. Você vai trocar todo o negócio. Os cantos viram bloco. E a diagonal vira escada. Aqui eu já fiz torco, né? Perfeito, resolvido. Ih, é bem interessante. Eu curti. Eu curti. É um... É legal. Eu curti. Gente, agora ela vai entrar numa era chamada Era Conceito. A partir de agora eu fiz... Eu comecei a ficar vidrado nessas plantas. E vocês vão entender porquê. Primeiro a gente vai vir aqui com a Warped. Com a Twisted, sorry. Com a Twisted Vine. O que eu fiz aqui, galera? Ela cresce pra cima. Uma cresce pra cima e outra cresce pra baixo. Essa aqui cresce pra cima. Pra você fazer uma decoração de Twisted sem ela ficar totalmente gigante. É só você colocar uma slab ou um bloco que ela vai parar. E você pode fazer uma decoração pra isso. Pra minha opinião, eu sempre puxo dois blocos pra baixo. Boto uma glowstone ou algum bloco que ilumina. Rodeio de... De... Ah... Das escadas de algum bloco. No caso aqui eu tô usando blackstone. Porque eu fiquei louco por blackstone. Blackstone virou uma coisa muito boa pra mim, sabe? Uma coisa normalmente. Você vai, cresce até ela onde você quiser. E taca o negócio em cima. Lógico que isso aqui é uma decoração simples, né? Uma decoração simples. Também dá pra fazer com essa aqui. Só que essa aqui é diferente. Você vai tacar os dois também, né? Fazer a rodela de blackstone, como sempre. Forever, Zalone. Só que aqui, em vez de você tacar pra cima, você vai tacar pra baixo. Então você vai ter que puxar, assim, sei lá, uma concorrência dos blocos. Quebrar. Quebrei. Aqui você vai tacar um negocinho bonitinho. E vai tacar aqui. Agora ele vai começar a crescer pra baixo. Aí que legal. Essas plantas são as três coisas que eu mais gostei dessa atualização. Por quê? Porque é bonito, cara. Porque é bonito. E fica essa decoração legal. Você pode melhorar essa decoração colocando o quê? Cobrindo de vidro. Gente, nossa. Esse vidro. Nossa. Vocês vão ver daqui a pouco um exemplo bem prático disso. Mas, cara. Acho que até dei spoiler ali. Não olhem pro lado, tá, galera? Vamos fingir que tem emoção. Fazendo um favor. Aí, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Vê se não é a última moda. Eu não sei. Eu achei a última moda. Ali o exemplo tá mais bonito. Aqui ficou feio. Mas aqui tem um exemplo mais bonito. Isso aqui, gente. Mesma porra. É escada, escada, escada e slab. Eu só quero mostrar porque isso aqui é só uma demonstração. A gente vai mostrar isso aqui melhor pra vocês daqui a pouco. Galera, antes de ir pra conceito. Que ainda tem outros negocinhos pra mostrar. Eu vou mostrar pra vocês essa coisa super legal que você faz com o basalt. E com o spruce trapdoor. Olha que legal. Acho que esse aqui foi o mais barato que eu mostrei até agora. No caso, galera. Você vai tacar o basalt e vai cobrir ela de spruce. Isso aqui parece que é aquele negócio de carvão, sabe? Tipo que o povo joga carvão e tal. E mineradora. E esses negócios. Oh, eu quebrei o basalt. Aí, tipo. É interessante. Eu acho interessante pra uma decoração de mapa. E se você quiser decorar a sua casa também. Ai, gente. Essas coisas você se decide, né? Porque o mapa é de vocês. Isso aqui é meio estranho. Mas esse daqui é interessante, tá vendo? É tipo uma decoração de mapa. De mina. Essas coisas aí. Porque o basalt, ele parece mesmo. Umas pedrinhas. Uns carvão. Então parece um barril com umas coisas dentro. Umas pedras. Eu acho que... Eu acho coerente. Eu acho coerente ao tema. Eu acho bem coerente ao tema. Galera, antes da gente entrar pra aquela abertura de portão antigo. Eu apresento a vocês os dois portões novos que eu construí. Pra gente ver nessa atualização. São portões, mas eu não posso dizer modernos. Não, moderno não. Porque se você colocasse aqui numa casa moderna, alguém vai ter um espanto. Mas tipo, sabe? Diferente. Eles não são tradicionais. Eles são feitos com planta. É tipo um portão vegano, sabe? E gente, é super, super simples de fazer. Esse aqui é feito com... Ai, eu nem sei mais. 3, 4. Esse aqui tem 4 de altura. Então vamos reproduzir. Primeiramente você vai fazer um 3x3, né? 3x3 não. Mas é 3x4. Uma parede 3x4 bonita. Perfeito. No meio, galera, presta atenção. Já cava no meio. Cava tudo isso aqui no meio, ó. Até onde tiver que mais o portão. Eu vou reproduzir a quantidade que está aqui para usar a quantidade certinha de bloco pra não passar vergonha. Certo? Aos lados você vai colocar a belífica e maravilhosa pedra preta. Pedra preta bonita, serosa. Essa pedra é muito bonita. Ai, gente, não dá. E aqui você vai subir de novo, né, galera? O 3x4. A gente tem que subir, subir, descer, rebolar e tal. E aqui, galera, a gente vai quebrar mais um pra baixo. Que é o que pode quebrar. Porque aqui, gente, a gente vê a iluminação, né? Iluminação. Iluminei. Tô usando o glowstone porque reclamaram pra mim. Ou eu reclamei pra mim mesmo que eu só uso o cogumelo novo. Que é o objetivo do grit, né? Mas eu vou usar o glowstone dessa vez. Vai rodear de vidro, galera. Não esquece de rodear porque é o vidro que é a alma do negócio. Se você coloca um vidro que não combina com o que tá dentro, não fica legal. Por exemplo, eu tô usando aqui o vidro vermelho porque combina com a planta que eu vou apresentar. E aqui você rodeia, galera. Aqui rodeando, presta atenção. Aqui você fecha de vidro também, tá? Fechou aqui de vidro. Porque aqui vai ser a passarela, você vai poder passar por cima. E agora você vai colocar a sua vinha que desce pra baixo. Isso aqui é engraçado que é muito difícil fazer isso aqui crescer. Não, não é. Porque eu sempre erro onde tem que apertar. Aí eu fico meio zonzo. Ah, é triste. Perfeito. Eu acho que aqui falta uma. Aí você quebra, você sai, né? Aqui não, caralho. Aqui, aí. Você quebra, ô. Aí, perfeito. Aí você quebra, né? Você sai, tá aqui, galera. Aqui tá suas vinhas igual, tá aqui. Só que aqui tá feio, gente. Aqui tá careca. O que a gente vai fazer pra arrumar isso? Slab aqui, slab aqui. Você começa com slab. Você não para, você começa com slab. E no meio você bota escada. Vai ficar a mesma porra, igual eu mostrei pra você naquela hora. Mas aqui eu confundi um pouco. Ó, começa com slab. Pula um slab, 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 slab. Escada, 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 escada. Fez isso, certeza, beleza. Agora você vai puxar outro bloco pro lado, tá vendo? Isso aqui é uma fechada de parede. Caso você queira finalizar a sua parede, você pode finalizar ela assim. Escada, né? Pra continuar o esquema escada slab. E cara, perfeito. Você fechou a sua parede. Isso aqui já fecha a sua parede bem, bem bom. Ô, mas fecha certo. E agora, galera, é só fazer, ó, simples. Onde que tem escada, você vai colocar o... A wall de brick, certo? Que vai fazer tipo o muro de um castelinho. Isso aqui, ó, perfeito. Nessa estabilização do Nether... Ah, e também tem aqui, ó. Você vai colocar o wall de brick aqui pra dar um toque diferente. Vamos falar assim. Nessa atualização do Nether, galera, a gente tem duas opções de cores, tá? Ô, Jailson. A gente tem duas opções de cores. Ó, eu vou mostrar pra vocês. A gente também tem essa opção de cor. Que é o mesmo esquema daqui, galera. Só que ao invés de você usar o vermelho... Esse aqui eu tô usando o Light Blue Stained Glass. Que é o azul claro, tá? Azul claríssimo. E com a Twisted. Só que a Twisted você não joga por cima, tá? A Twisted, ela não é pra cima. Ela é essa começa lá embaixo. Sempre esqueça, sempre lembrem, galera. Sempre tem que ter uma iluminação, tá vendo? Não dá pra ver iluminação, mas eles estão brilhando. Isso deixa o portão mais elegante. Se você quiser, eu trago a entrada desses portões aqui. Num vídeo, sei lá. Porque eu curti esse portão. Se você curtiu, posta aí no comentário. Ai, gostei, achei chique. Se você não curtiu, posso também. Me xinga, vai. Xingar também dá engajamento. Fala pra mim o que você quer. Fala pra mim o que você achou de ruim. Que a gente pode melhorar. Que a gente pode deixar melhor. E, gente, é simples. É só um modelo com duas cores. Então, eu não fiz igual o outro que eu construí os dois. E vamos agora pros portões, né? Galera, pro primeiro portão. A gente tem o portão daquela parede que usava Envil. Aqui eu troquei. Eu coloquei a Nether Brick Fancy. Porque eu acho que fica mais bonito do que o próprio Envil. Que ela tá lá até, ó. Aí eu botei a Nether Brick porque eu achei que fica mais bonito. E o portão dela é bem diferente. Eu só não vou subir muito porque senão dá spoiler. Cara, esse portão aí eu curti. Vai usar Envil sim. Porque Envil é bonito. Vamos lá. É uma parede 5, né? A gente é 5 de altura. Então, gente. Impar no meio. Então, 1, 2, 3. Conta 3. Impar, certo? Vamos lá. Sobe 5 aqui também. Oh. Não. Não, só sobe 5. Basalto. Basalto polido, tá? Polidão. Aqui, gente. Escada, escada, escada de Blackstone. Porque Blackstone a gente usa até quando a gente não quer. A gente usa Blackstone. Mesma coisa do outro lado, né? Sempre igual. Aqui. Escada também. A gente vai fazer um semi-pilar. Porque aqui, galera, tem parede, tá? Aqui tem parede. Então... Depois eu monto um pouco mais. Perfeito. Agora, galera, o processo fica totalmente mais simples. Dois em cima dessas duas aqui que fazem o pilar do meio. Uma virada pra frente. Virou pra frente? Joga uma pra cima. Jogou uma pra cima? Sandstone nessa do meio. Cobre de escada. Perfeito. E mete fogo nela. Porque vai ficar esse fogo bonito, fogo cheiroso. Perfeito. Agora é só meter anvil. Mete anvil onde quiser, ó. Fez os quatro anvil ficarem certinho. Shift bota. Pra gente poder não apertar o anvil. Porque se não clicar no shift, entra no anvil. A gente não quer usar o anvil. A gente quer usar ele decorativo. Ô, amigo. É pra cima tá a escada aqui, galera. E a gente tem a entrada do primeiro portão. Eu achei chique. Se você gostou, mostra no comentário. Se não gostou, bota também. Porque vai que eu posso melhorar. Vai que eu trago decorações melhoradas. Porque as minhas estavam estranhas. Parte 1. Aí eu consigo fazer uma decoração mais bonita. Gente, pro mais barato. Calma aí que eu esqueci de um item. Pro mais barato, galera. A gente vai usar o mesmo esquema. 5 por cima. Pula 1. Ô, troquei aqui, gente. Ih, senhor. Aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Certinho, perfeito. Arrasou. Mesmo esquema, galera. Escada, 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 escada. Fala aquele mesmo esquema que fica de show. Perfeito. Tem Nether ali, mas não vai Nether agora não. Perfeito. Agora você vai colocar as Polyshed, né? Blackstone perfeita. As Netherbrick Fence. Pra deixar esse esquema. Daí eu colocou XLED neles. XLED. Subiu um bloco sem XLED, né? E vai fazer aquele esquema. Só que aqui não vai ter fogo. Aqui vai ser diferente. Você pode colocar o fogo, tá? É que eu quis fazer diferente mesmo. Cerca no meio. Puxa uma Shen pra baixo. E bota a Soul Lantern. Isso aqui... É... Coisa Pigman. Então, tipo, eles não vão chegar perto. Por causa do fogo azul. Entendeu? E, cara, é outra porção. Sou totalmente simples pra fazer. Sou totalmente simples. Se você quiser fazer desse lado também. Você pode colocar aqui. E eu curti. Você pode até, sei lá, quebrar essa escada aqui. É que eu acho que vai deixar conflito com essa aqui. Mas, ó. E fazer a Lantern nas duas pontas. Entendeu? É um portão mais simples. E é bonito. É um portão daquele lá. Desculpa o espaço aqui. Tá meio foda aqui. Mas... E aí? O que vocês acharam desse portão? Curtiram? Como sempre, eu queria uma entrada dramática pras minhas entradas no Nether. Preparei aqui, galera, como tema dessa... Dessa conferência que a gente teve. Vídeo, conferência. Foi plantas, né? Fiz um chão plantaico, né? Coloquei plantas em todo lugar. E agora vamos lá no Veno Nether. Uma dessas... Algumas dessas decorações poucas, né? Que não foram muitas nesse vídeo. Em função. O Agindo mesmo. A gente entra aqui. No cenário do nosso último vídeo, né? Com as nossas lodestones, né? Chique, chiquérrimo. E vamos começar. A gente tem aqui, primeiramente, a nossa parede com as plantas. Você pode perceber que ela fica bem bonita no Nether. É que eu não deixei crescer tudo. Eu sou meio bobo. É que eu esperei que ela ia crescer sozinha. E, cara, fica muito legal. Agora só falta uma entrada. Você vai perceber? Que, tipo, olha aqui debaixo. Olha aquilo ali, cara. Olha que da hora. Eu falo pra vocês. É legal quando você tenta inovar. Em vez de fazer uma parede reta. Fala uma parede com vidro. E planta dentro. Eu curti. Eu achei interessante, sabe? Complementou aqui o nosso cenário do Nether. E, como eu falei, não é uma decoração nova, né? É uma decoração que eu só vou mostrar como que fica usando. E a gente tem outra aqui também. Olha lá, galera. Do lado da nossa... Do nosso Zai Estranho, a gente tem ali. Em uso, a gente tem aquelas que a gente usou lá no começo do vídeo, sabe? Aquelas jaulas, gaiolas, que tem fogo em cima. Só não coloquei nada embaixo, né? Sei lá, não sei porquê. Esqueci. Mas olha que interessante a ambientação delas aqui no Nether. Galera, de tudo mais foi isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram poucas decorações, eu sei. Porque, gente, as ideias já estão acabando. E eu estou tentando focar um pouco na série. Mas eu queria trazer essa série pra vocês. Então eu fiz algumas decorações. E se vocês quiserem a parte 3, eu posso trazer a parte 3, galera. Eu só preciso pensar um pouco em decorações. Eu espero que vocês tenham gostado. E que usem essas decorações no mundo de vocês. Manda e print pra mim nas minhas redes sociais, que está sempre aí embaixo do vídeo. Ou me chama aqui, que eu passo meu Discord, sei lá. Vocês que decidem. Mostra pra mim e vamos ver as decorações que vocês estão usando. Que, cara, vai me deixar muito feliz se vocês estão usando as decorações que eu faço aqui. Porque é muito gratificante como uma pessoa que está nova no YouTube. Alguém gostar do conteúdo e usar, entendeu? É muito gratificante. Eu espero que vocês estejam gostando muito do meu conteúdo. Porque eu tento fazer com carinho. Eu faço com carinho o que eu trago aqui. E vamos que vamos. Vai ter, acho que, um vídeo nessa semana agora do... Não sei que dia. Acho que é vídeo da série. E vídeo de Ark. Que eu acho que eu planejei um vídeo de Ark. Porque caiu de graça na Epic. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Mas... Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Se inscreve no canal. E assiste a primeira parte. Caso você não assistiu, a gente tem uma primeira parte. Que tem mais decorações. A gente usa mais as madeiras e tal. Essa aqui foi mais pedra, pedra, pedra. E eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver a terceira parte, eu trago mais portões. E sim. Eu sei que eu tenho que fazer um vídeo sobre paredes, né? Eu vou fazer esse vídeo sobre paredes. Calma. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade, galera. Falou e fui!